e aí pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês tá eu vou mostrar qual que é o código do Tik Tok Lite para vocês estarem recebendo recompensas dentro do aplicativo tá bom é eu vou tá deixando pessoal o link é caso você queira entrar tá já recebendo a sua recompensa então é pro Tik Tok Lite você pode estar pegando na descrição do vídeo ou aqui é nos comentários que vai tá fixado beleza é bem tranquilo o processo tá pessoal é que que vocês vão ter que fazer por exemplo aqui ele tá aparecendo uma moedinha aqui para mim eu vou clicar em cima dessa moedinha ele vai me jogar para essa outra tela aqui tá então o que que ele fala aqui ó você convidar 5 amigos você pode ganhar até 375 reais tá então recompensas especiais convite aí ele tem um período de validade também tá é o link eu vou deixar na descrição do vídeo existe outra forma de você tá recebendo recompensas dentro do Tik Tok também que é através é assistindo os vídeos tá bom então você pode assistir os vídeos aqui e você vai tá recebendo recompensas também tá então é você precisa assistir bastante vídeos né no caso aqui ele tá falando 3 minutos 10 minutos 20 minutos aqui equivale a esse total de moedas aqui embaixo que é convertido depois tá em pontos né isso aqui são pontos que é convertido em dinheiro aqui depois para vocês dentro do aplicativo beleza o link vai estar na descrição do vídeo é isso aí espero que o vídeo tenha ajudado vocês tamo junto valeu e até o próximo vídeo vídeo